Oi gente, estamos aqui no mês de março do ano de 2019 e eu tô aqui novamente pra mostrar pra vocês o meu saldo aqui na Monetize. No dia de ontem eu ganhei 581 reais, hoje foram 193 reais e o meu saldo total tá de quase 29 mil reais. Tô aqui pra dizer pra você que dá sim pra ganhar dinheiro no conforto da sua casa. Clica no link que vai estar na descrição desse vídeo e confere comigo como ganhar dinheiro em casa. Tchau.